O Edson Funkin As meninas pedem pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro Implora pra jogar na cara As meninas pedem pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro Implora pra jogar na cara Curte dança a noite inteira E toma várias bebidas É zica do camarote junto com suas amigas Mas no final de tudo tá querendo é calçar Cheia de ter som no corpo Qual delas que eu vou pegar? Chego até ficar confuso São várias das meninas boas Tem novinha, tem gostosa E até coroa As meninas pedem pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro Implora pra jogar na cara As meninas pedem pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro Implora pra jogar na cara Curte dança a noite inteira E toma várias bebida E toma várias bebidas É zica do camarote junto com suas amigas Mas no final de tudo tá querendo é calçar Cheia de ter som no corpo Qual delas que eu vou pegar? Chego até ficar confuso São várias das meninas boas Tem novinha, tem gostosa E até coroa As meninas pedem pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro Implora pra jogar na cara As meninas pedem pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro Implora pra jogar na cara